Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, prazer, meu nome é Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal hoje, trazendo pra vocês mais uma mega oportunidade de ônibus rodoviário à venda hoje é a vez deste Buscarzão, é um Jambus 360, o ano dele não foi informado, acredito eu que seja em um ano 2003, 2004 é um veículo, de certa forma, antigo, porém, toda a sua estrutura é muito boa, trata-se de um chassi Mercedes-Benz, só 400 RSD motor, já é motor OM457 eletrônico, é um carrão aí que está muito bonito, a gente vê ali o Transbrasil, é um carro que é agregado, possivelmente mas o dono tem um zelo, o carro está parado aí no tempo, na rua, porém, está até com a capa de painel ali, para dar aquela preservada aparentemente muito bonito, original a parte dianteira, o alinhamento perfeito para choque, as peças da parte frontal a gente vê ali os retrovisores, tudo impecável, a parte traseira também, a gente vê ali é um trucadão, 6x2 veículo, possui vigia traseiro, janelas coladas, possui ar-condicionado, está ali as linhas da Transbrasil parte de lanternas traseira também, tudo bem original do outro lado também, pegando no detalhe, aí o carro, pneu, ele não falou como é que está em estado de pneu não tem foto da parte de pneu direitinho, mas ele disse que o carro está todo revisado, é só pegar e trabalhar tranquilamente, parte interna do veículo, muito bonito, esse padrão da Buscar, um padrão bem original ainda é um zelo do dono, capas de banco, tem ali também, ao fundo, um banheiro, se não me engano, parece uma geladeira olha lá, um fricobar, e um tapete aí, no carro, dando aquele tchan, né, dentro do interior do carro que está muito bonito, né, aparentemente, interior, ele não falou quantos lugares também possui o modelo acredito eu que seja por volta aí de 48 a 46 lugares, tá então, de forma geral, é um carro muito bom, né, está à venda e, aqui pra vocês, o valor dessa máquina o valor dessa máquina é de 70 mil reais é um valor que está dentro do esperado pra um veículo dessas dimensões, né, valor muito bom e ele está em Brasília, na cidade de Recanto das Emas no Distrito Federal, beleza? se quiser entrar em contato, vou deixar o anúncio aqui na descrição do vídeo lembrando a todos que nós não temos nenhum vínculo com o anunciante deste veículo o intuito do canal é somente trazer essas belas máquinas com o fim de entretenimento, beleza? então, aí, de forma geral, esse Jumbus 360 veículo impecável, de lata, muito bom, né, aparentemente dá um valor de 70 mil reais você pegar e trabalhar com o motor Mercedes-Benz OM457 um veículo muito bom de todas as formas, beleza? então, é isso aí, espero que vocês tenham curtido agora, vou deixar aqui alguns abraços pro pessoal que sempre nos fortalece aqui no nosso canal então, o primeiro abraço vai pra o Bruno Igor lá de BH tamo junto, Bruno, sempre nos fortalecendo aí um abração aí pra o Edivaldo de lá de Sapé, na Paraíba valeu, Edivaldo abração aí um abraço aí pra o Vânio lá de Goiânia parceiraço aí do canal desde sempre dando aquela força pra gente um abraço aí pra o Flávio Barbosa um abraço pra o Ítalo Henrique lá de Terezinho, no meu Piauí grande abraço aí Ítalo, tamo junto, Guerreiro um abraço aí pra o Jorge Marques lá de Itajuípe na Bahia também pessoal da Bahia sempre nos fortalecendo Paraíba, Piauí Natal tamo junto a todos aí muito obrigado espero vocês no próximo vídeo se assim Deus permitir comenta aqui abaixo o que você achou deste modelo tá um valor bacana como é que tá em estado geral se vocês gostaram tá e comenta aqui abaixo também qual o veículo que vocês querem ver aqui no canal a gente sempre vai ficar tentando fazer a busca pra vocês aqui beleza obrigado a todos espero que vocês tenham curtido curte, compartilha se inscreva no canal se não for inscrito e espero vocês no próximo vídeo se assim Deus permitir Tchau 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 Tchau